Música Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí e faço, hoje eu dividi, a minha vida é sua, mas sim, hoje nem, nada mais, não valei, é só ver, vou ser primeiro, eu me chamar a prova, Arruma sua roupa, pode ir embora, que eu acredito por trás, eu tô falando sério, pode acreditar, sabendo que eu tenho razão, por que que eu vou chorar, deixa mal a volta. Música 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 Música